O Gustavo ontem ficou com 39% dos votos na eliminação do Vini, que saiu com 55%. Mesmo que seja uma diferença grande, nós esperávamos uma rejeição do Vini. Mas o Gustavo chegou perto, gente. Por que aconteceu isso? E outra, se a votação durasse mais um dia, o Gustavo seria eliminado, tá? Vamos ver o motivo dessa porcentagem tão alta do Gustavo. Mas antes, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra não perder nenhum próximo vídeo e ficar por dentro de absolutamente tudo. Bom, o Arthur estava conversando com o Eliezer no banheiro e comentou que estava cansado emocionalmente, né? Por estar sendo muito atacado. O Gustavo que estava tomando banho se envolveu na conversa e aí decidiu dar uma alfinetada no Arthur. O que originou em uma treta imensa que foi durar até depois. Posso compartilhar algo com você? Você disse que foi o cara que mais sofreu com desinformação dentro da casa. De gente falar coisa que não era. O que você fez com o Lucas quando falou que levantaram o nome dele? Não foi desinformação? E aí o Gustavo está se referindo à cena em que o Arthur contou pro Lucas ali que os meninos poderiam votar nele, né? Que o nome dele teria sido levantado e que ele teria tirado o nome do Lucas. Enfim, e aí depois o Lucas foi cobrar isso dos meninos. Enfim, aí o Arthur rebateu essa informação do Gustavo. Não foi desinformação? Eu já falei com o PA sobre isso. Aí o Gustavo rebateu. A desinformação é você dar uma informação e não dar os detalhes. E aí o Arthur disse. Eu não cheguei pro Lucas pra dar uma informação. A gente estava falando sobre um assunto. Eu estava falando sobre lealdade. E dentro desse assunto a gente estava falando sobre o Thiago Abravanel. Aí eu falei uma coisa que aconteceu. Ele pegou e tirou essa coisa de contexto. E aí o Gustavo disse. Você foi se fazer de lealzão, só que não deu a informação completa. E o Arthur rebateu. Eu sou leal. Essa é a sua opinião. Quando você sair, você assiste. Tudo que eu falo, eu faço. E aí o Gustavo disse. Tu sabe o que uma informação maldada pode fazer? Enfim, o clima ficou tenso. O Arthur ficou rebatendo que não era uma informação maldada. E enfim, o clima ficou tenso. Tanto é que o Arthur foi comentar com os meninos ali fora sobre o que estava acontecendo. Bem na hora, o Gustavo chegou e pediu para o Arthur ali não ficar comentando com os outros e sim falar para ele mesmo. Aí o Arthur já se estressou e o clima esquentou novamente. Eu falo, irmão. Não tem problema nenhum. O Scooby que estava ali na hora falou, calma Gustavo. Tipo, querendo apaziguar. Só que não foi suficiente porque o Arthur continuou se explicando. Eu estava contando o que estava acontecendo no banheiro. Não tenho problema nenhum de falar na tua cara. Eu falo tudo, mano. O que eu estava falando para ele é que eu fiz ele lembrar da história e ele acabou de lembrar do bagulho que aconteceu. Aí o Arthur estava se referindo à história com o Lucas da votação que rendeu até agora. O Gustavo rebateu. Sim, cara. Eu não estou falando que não aconteceu. Estou falando que o jeito que você falou para o Lucas foi como uma informação incompleta. O Arthur disse. Não foi uma informação incompleta. O Gustavo começou a copiar o que o Arthur tinha falado para o Lucas. Pô, os caras levantaram teu nome. Então é claro que ele vai pensar. Eles estão tentando votar em mim, né? Aí o Arthur se estressou nessa hora em que o Gustavo tentou repetir o que ele tinha dito uma vez que o Gustavo não estava nessa treta. Não ouviu exatamente o que foi. E aí o Arthur disse o seguinte. Você nem estava na história. Você está falando de uma história que nem sabe. Engraçado. Ninguém sabe das coisas que acontecem com você. O público sabe, irmão. Deve ser coincidência, né? Todo mundo que fala um monte de merda de mim bate no paredão e sai. Deve ser coincidência. E aí o Gustavo finalizou. Tomara que eu saia, então. O Gustavo ainda decidiu dar a mais uma alfinetada. Porque vocês se lembram que lá na prova do líder, quando o Lucas disse que estava muito cansado e que não aguentava mais, o Arthur falou. Pô, tá bom, cara. Você já ficou até aqui. Tem a prova do Anjo ainda. Se você quiser pegar. Tipo, dê um conselho para o Lucas não continuar. Porque o Lucas realmente estava delirando. Ele estava muito mal. Só que o Gustavo enxergou essa situação como desleal. E aí vejam só o que ele disse. Quando você falou para o Lucas sair da prova também, Isso também não é uma atitude de amigo, não. E aí o Arthur rebateu. Eu não cheguei para ele e falei, sai da prova. O Gustavo disse. Isso não se fala. Se você é amigo do cara, você tem que incentivar. Quem se preocupa com a saúde do cara são os médicos que tem aqui, não você. Essa é a minha opinião. Se tu não aceita opinião alheia, problema seu. Enfim, a cena foi tensa. Todas essas discussões que eu citei estão no meu Instagram, Se vocês quiserem conferir com seus próprios olhos. Então assim, gente. O que aconteceu? O Arthur desafiou, né? Todo mundo que fala merda de mim, sai no paredão. E a torcida do Arthur quis provar isso. A torcida do Arthur é muito forte mesmo. E o que eles fizeram? Fizeram mutirões e mutirões. Essa briga começou, ó. Vou dar o horário exato para vocês. Começou às 8h39 ontem da noite, tá? Às 20h39. Pouco antes da eliminação. E nisso, a torcida do Arthur foi lá e macetou para tentar eliminar o Gustavo, velho. Foi uma campanha muito forte mesmo. Isso, eu não sei se realmente foi por isso, né? Mas o Gustavo ficou com 39% dos votos. Eu não vou afirmar para vocês que é certeza, né? Ah, se não tivesse essa briga, ele teria bem menos porcentagem. Não, a gente não sabe. Talvez realmente os mutirões do Vini funcionaram. Mas, foi logo depois da treta que as porcentagens do Gustavo foram lá em cima. E eu acredito que se essa treta tivesse acontecido no jogo da Discord, na segunda-feira, aí, meus amigos, vocês podem esquecer. Porque aí eu acho realmente que o Gustavo seria eliminado. Pela porcentagem aqui que ele ficou somente depois dessa tretinha. Então, é basicamente isso, né? Afinal de contas, comentem aí de que lado vocês estão nessa treta. Vocês acham que o Gustavo está certo ou o Arthur? Comentem aí que eu quero muito saber. Bom, não se esqueçam de se manter inscritos com o sininho ativado para não perderem nenhuma próxima atualização aqui do canal. Até a próxima e tchau!